Bem-vindo a Vermiga, eu sou o João. Deixa eu te perguntar, você está acompanhando a Copa do Mundo? É claro que sim, né? Nesse sentido, nós separamos três ofertas que tem tudo a ver. Nós vamos começar por ela, Ford estadunidense. Os americanos são mestres em conforto. Essa EcoSport é de modelo 2020 com motor 1.5 e câmbio automático. O destaque desse carro está no seu multimídia, que possui total conectividade com o seu smartphone. E é para você que busca um carro SUV com excelente custo-benefício. A gente vai passar para ele, um carro japonês. Afinal, os japoneses são mestres em tecnologia. Eu estou falando de um Honda Fit de modelo 2016. Esse aqui conta com motor 1.5 e câmbio automático CVT. E o destaque desse carro está na sua quilometragem extremamente baixa. É um modelo 2016 que está com apenas 42 mil quilômetros rodados. Vamos passar para a oferta alemã? E essa aqui é uma grande candidata ao título e à sua garagem. Estou falando de potência, força. Volkswagen Amarok V6 2018. Em sua versão mais completa, com tração 4x4, motor 3.0, que é ligado a um câmbio automático. E esse carro, pessoal, está com uma condição super especial de preço. Apenas R$ 195.900. Gostou de alguma das ofertas que viu? Entre em contato conosco. Acesse vmig.com.br Vmig, sua melhor escolha. E olha, continue acompanhando a Copa, hein? Esse ano vai dar Brasil!